Com as mãos pra cima diga yeah, com as mãos pra cima diga yeah, com as mãos pra cima diga yeah, com as mãos pra cima yeah, e agora com as mãos na cintura, mexendo pra direita e para esquerda. Agora pra direita e para esquerda 5, 4, 3, 2, 1 e vai, 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 vai mexendo vai, 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 vai mexendo vai, 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 vai mexendo vai, 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 vai mexendo o que eu mais gosto é dançar 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 E agora com as mãos pro alto mexendo pra direita e para esquerda Agora pra direita e para esquerda 5, 4, 3, 2, 1 e vai, 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 vai mexendo vai, 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 vai mexendo vai, 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 vai mexendo vai, 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 vai mexendo Batendo palmas vai, vai, vai mexendo vai, 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 vai mexendo vai, 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 vai mexendo vai, 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 vai mexendo vai vai, vai, vai mexendo vai 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 mexendo vai 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 mexendo vai 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 mexendo vai 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 mexendo vai 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 mexendo vai 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 mexendo vai 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 mexendo vai 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 Vai, 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 vai